O que você atribui a essa derrota do América hoje? Quais foram os pontos fracos que fizeram com que o time não conseguisse vencer esse duelo contra o Bragantino? Por gentileza. Boa noite a todos. Acredito que nós jogamos com a intensidade, com o compromisso, com a capacidade técnica e táctica que veníamos jogando. Sim, o Bragantino era o que esperávamos, um equipe que tem muito trabalho, que joga bem, que joga bem, mas nós tivemos as possibilidades no primeiro tempo, me parecia parejo. Dormimos no gol de eles, um gol que podemos evitar, o gol de eles podemos evitar. Mas nós perdíamos duelo, perdíamos dividida, não estávamos firmes. Como outros jogos, sentimos o cansancio, talvez, tivemos menos dias que eles, não é excusa, não é excusa. Mas sentimos o equipe hoje como pesado, como cansado. E quando, com este nível, com esse equipe que joga bem, que tem muito trabalho, que tem boa saída, bom trauto de balão, tem que estar intenso, tem que estar firme, tem que ganhar as divididas. Porque assim tudo, sem jogar bem, acredito que o primeiro tempo era para parejo. Tivemos nosso acercamento e possibilidade de convertir. Eles tinham mais posição de balão, mas nós acho que situações pontuais de chegada frente ao arco, tivemos claras 3 ou 4. Em segundo tempo, parecido, fizemos alguns troques, uns mudanços, e pusimos mais gente rápida por fora. Merecimos o empate, creo eu. Merecimos o empate e depois, na última jogada, terminan eles justificando. É um bom equipe, mas foi nós que não tivemos a altura do que fizemos com Santos, com São Paulo, com Coritiba, com Cuiabá, os primeiros 35, 30, 32 minutos no outro dia. E a única forma de conseguir resultado é que tem que estar como tivemos esses jogos. É distinto porque ele é... Para Rodiguiño, em este caso, não tivemos esse passe porque ele é diestro e, por geral, joga para adentro. É culpa minha, não é culpa dos chicos, é culpa minha, de trabalhar para que ele dê esse passe, dê esse passe por fora. Perdimos Rodiguiño, não foi um bom jogo de Rodiguiño, a diferença do que venia fazendo. Não foi um bom jogo de muitos, tivemos muitos jogadores a baixo nível. Creo que Maidana estuvo ótimo. Depois, nós não tivemos um bom nível. Quando não estávamos bom nível, na media cancha, Juninho, Emanuel, Breno, não estiveram firmes. Não estivemos tão firmes Gonzalo. Os de fora não estavam... não fluía o futebol. Não estávamos bem. E quando não estávamos bem, haver sumado era bom. Se convertimos em penal, lamentavelmente, derramos penal sobre ele agora. Se convertimos em penal, um ponto era bom por o que havíamos jogado nós, não por o que veníamos jogando. Bustos, boa noite. Laura Rezende, do GE. O América vinha de três jogos sem perder. E após a partida, a sensação que a gente teve, eu principalmente, que o time ficou muito abalado com essa derrota, muito psicologicamente. Como que fazer para recuperar esses jogadores, pensando num duelo muito difícil e um confronto direto contra o Vasco, com o América a oito pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento? Boa noite. Como vai? Comparto o que eu vou dizer. Hoje estamos emocionalmente caídos, mas amanhã tem que levantar-se e voltar a lutar. Assim como nos tocou ganar jogo importante e como empezamos a competir melhor, é o que temos que fazer. Vem um partido clave, um partido de seis pontos, como falam sempre vocês, e que tentaremos fazer o forte e conseguir o resultado. Este era um jogo que queríamos sumar, que queríamos ganarlo, mas se não estás bem, se não competir bem, se não estás à altura, sete, oito jogadores a bom nível, é difícil. Agora tem que levantar-se, trabalhar, jogar um duelo difícil contra um bom equipo que vem também levantando, e nada, e seguir pensando no dia a dia, jogar jogo a jogo e chegar ao final com chance de mantenerlo no Brasileirado. Boa noite, Leonardo Parrella e Tatiaia. A gente vê que durante todo o ano, não só na sua passagem, a posição de goleiro do América foi uma posição bastante irregular. Tanto que durante até a metade do jogo contra o Bragantino na Copa do Brasil tem a troca de posição. Hoje o Cavicchioli falha no segundo gol, há um questionamento em relação ao primeiro gol também, e o América recentemente trouxe o Aguerre, que é um outro goleiro. Existe já essa coisa do Cavicchioli ao titular, você pensa em mudar a posição, como é trabalhado isso no dia a dia para vocês? Boa noite. Vamos trabalhar como o fazemos, tratando de colocar o que está melhor. Se no treinamento demuestra, qualquer um dos quatro demuestra que está para tapar, trocaremos. Não gosto de sair a dizer-lo publicamente. Sim, confio no trabalho, e aí é onde me demonstram quem está melhor. Comparto o que vos falaste, de que no ano houve muitos inconvenientes, o equipe tomou muitos goles, com distintos arqueros, e é algo que queríamos evitar, veníamos evitando, a diferença dos primeiros jogos. Hoje, se sumamos, era uma sequência positiva que nunca se havia feito este ano. Então, nada, trabalharemos, e o que está melhor vai ser o que vai atajar. Bustos, você citou alguns jogadores que jogaram abaixo de nível, e citou o seu meio campo, com o Juninho, com o Martinez, e com o Breno, uma rotação diferente. Dentro dessa reflexão que você faz após a partida, você acredita que poderia ter mexido antes, e ter colocado, por exemplo, o Casares e o Benítez com mais tempo para poder melhorar? Acredito que não, porque são distintas características. São bons jogadores com outra capacidade distinta da que tem Juninho, Manuel e Breno. São mais jogadores técnicos, mais jogadores de enganche, mais jogadores netamente de ofensivo, que trabalham pouco no táctico quando não temos a bola. E como veníamos conseguindo resultados de uma maneira com o grupo, tentamos de essa maneira sacá-lo, sacá-lo adelante. Depois, quando começamos a trocar, começamos a conseguir buscar outra coisa, por isso entrou Casares e Benítez. Não, 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 não.